Aplausos 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 Sinto-me contento. Sinto-me deixei. Mas cada dia é a morte que eles nascam. Não é maneira de oferecer e não é maneira de expressar. Riva é dia aqui. Tudo ficou mais fechado. Estamos em uma direita de Arca. E Arca de amor. Também da água e de persônia ideal. Porta um rato com o escudo em silêncio. Porta um rato de convêncio de felicidade de nossa vida. À vez de agradecer o Estado, a persona ideal. Luz no esquivar e se esquivar. Se algo não há de persona ideal na vida, não há de poder ler. Dias de amor e amizade. Um dia para a gente presentar, pois, valorar e expressar. Nosso sentimento na vontade e em paz de uma mente pisada. Todo mundo quer dizer. Feliz dia de São Valentim e Valentim. No siglo III, São Valentim era um sacerdote. Era de Ivana Roma. São Valentim era um sacerdote em casa. Era um casamento. 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 Era um casamento de prova readman raia para Curitiba. Waséu 준비areiiri. Agora existia 3S sagtia. Era fixada. Tava com medo. Era um casamento de curitiba. Era um casamento de curitiba de uma traduzir em casa. Era practiced por Tolete. Era um casamento de curitiba. Era um casamento de curitiba. a mandada e escutei, que me mantelo. Bom dia, o primeiro que eu não matei, ela escrevi com carta para julieta. Então, te amo de uma carta, ela escrevi, se eu vou valer o tempo, que me dibuja. Eu vou para a minha serra. 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 Eu vou para a minha serra, eu vou para a minha serra. Eu vou para a minha serra. A minha serra com uma observação. Agora que eu vou para a minha serra, minha serra, eu vou para a minha serra, F.M. J! E aí Aproveita, tens um mensagem, um mensagem de força E um mensagem para vocês saber como houve Vamos a dizer como o homem. Vamos ao longo da sua vida, a sua luta e a outra cor atrás do seu sonho. Que é a minha tua força possível, mas não tem problema de sonho. Trabalho a minha mulher que não prometa. Então eu vou te lutar. A ver, vamos lá na escola escola. Vamos lá na escola escola. O que é o homem? Onde ou vem aí? Indi é homem? Sobresele? Vamos dizer que está um des equilíbrio Uma semana como uma casa e as de Economics Chevelle O que é isso? O que é isso? O que é isso?